Seja A, essa matriz quadrada aqui, 3 por 3, tal que a primeira linha é formada pelos elementos 1, A e menos 2. A segunda linha, A menos 2, 1 e 1. A terceira linha, 2, menos 3 e 1, com A pertencente ao conjunto dos números reais. Sabe-se que o determinante de A ao quadrado menos 2A mais I é igual a 16. A soma dos valores de A que satisfazem essa condição é... Aí você tem os itens, observação, determinante de X, denota o determinante da matriz X. Então, temos aqui essa informação, o determinante de A ao quadrado menos 2A mais I vale 16. Se a gente for calcular o quadrado da matriz A, depois subtrair o dobro da matriz A, depois somar a identidade, a gente vai obter uma matriz muito louca, cara. E a gente ainda vai ter que calcular o determinante dela igual a 16. E essa é uma estratégia não muito boa. O bom é a gente perceber que A ao quadrado menos 2A mais I é igual a A menos I vezes A menos I. Se você distribuir aqui, você observa que é verdade. Vamos distribuir o A menos I. O A menos I vai multiplicar o A. Tá certo? Então, A menos I vezes A. Então, tem que ter cuidado com a ordem que a gente está pegando aqui os fatores, né? Porque a gente está multiplicando matrizes. Então, a ordem é importante. Agora, vamos pegar o A menos I e distribuir aqui, ó, multiplicar por menos I. Então, tá aqui, ó, menos I vezes menos I. Tá? Esse I representa a matriz identidade, né? A gente sabe disso. Agora, o A está aqui à direita, né? Eu vou distribuir, ó, e ele vai, os resultados aqui vão ser de tal forma que esse A vai ficar à direita, né? Em relação a cada um dos outros fatores. Então, como é que a gente fica? O A vezes A vai dar A ao quadrado mesmo. Agora, que vai ser, ó, menos I vezes A. Tá vendo, ó? O A fica aqui do lado que ele já estava mesmo. Agora, aqui eu vou distribuir o menos I do mesmo jeito, ó. Então, já vai ter mais A vezes menos I. Tá certo? Ele está do lado direito. Ele permanece do lado direito aqui. Aí, menos I vezes menos I. Tá? Aí, agora, A vezes a identidade é A mesmo, né? Esse A ao quadrado eu só estou repetindo. Então, vai ficar aqui, ó, menos A vezes a identidade é A mesmo. E agora, aqui, o menos I é a mesma cor de menos 1 vezes I. E o escalar, ele pode se mover aqui dentro do produto de matrizes. Então, eu vou colocar ele lá fora. Vai ficar menos 1 vezes mais 1, digamos assim. Vai ficar menos 1, né? E o A vezes I é A mesmo. Então, tá aqui o menos por causa desse menos aqui, né? E agora, aqui, ó, é a mesma coisa. É como se fosse menos 1 vezes I, menos 1 vezes I. Menos com menos dá mais, né? 1 vezes 1 é 1. E o I vezes I é I ao quadrado. Só que a identidade vai acabar dando I mesmo, né? Então, vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes a matriz A, porque aqui é menos A menos A, né? E o I ao quadrado é I mesmo. Então, o que a gente percebe? Que A ao quadrado menos 2A mais I, isso aqui, ó, pode ser fatorado, escrito como A menos I vezes A menos I, ou A menos I ao quadrado. Então, o determinante de A ao quadrado menos 2A mais I é a mesma coisa do determinante do quadrado de A menos I, como a gente viu. Tá? E pelo teorema de Binet, esse A ao quadrado aqui a gente pode colocar lá fora. Isso aqui é uma diferença muito importante, tá? Isso aqui não é algo trivial, não. O determinante do quadrado de A menos I é igual ao quadrado do determinante de A menos I. É muito sutil a diferença e é muito importante, tá? Então, o quadrado do determinante de A menos I é igual a 16. Então, o determinante de A menos I vai ser 4 ou menos 4, porque esses são os números, tá? O que o seu quadrado é igual a 16. Então, o determinante, como eu estava falando, de A menos I é 4 ou menos 4. Agora, é só calcular o determinante de A menos I, né? Igualar uma vez com 4, outra vez com menos 4. E fazer A menos I é uma tarefa bem fácil, né? Porque a matriz A é quadrada, né? Basta subtrair dela a matriz identidade, aquela em que a diagonal principal é toda formada de uns e os outros elementos são todos iguais a zero. Então, fica bem simples. Vamos apagar aqui um pouco para poder utilizar melhor o espaço. Então, se a gente pegar a matriz A aqui e dela subtrair a identidade, essa diagonal vai ficar toda zerada. Então, 0, 0, 0, porque a gente está subtraindo a matriz identidade. Para calcular esse determinante, eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego esse elemento aqui, ó, de baixo e esse aqui de cima, repito aqui embaixo. E esse aqui de baixo, repito lá em cima, tá bom? Esse aqui de cima, repito aqui embaixo. Esse aqui de baixo, ó, repito lá em cima, tá? Aí eu vou pegando os produtos dos elementos dessa maneira aqui, ó. Eu pego essa diagonal, depois essa, depois essa. Os produtos aqui eu mantenho o sinal, tá? Agora eu pego essa diagonal, depois essa, depois essa. Esses produtos aqui eu troco o sinal, tá? Então, vamos começar a fazer. Aqui, ó, vai ficar A vezes 2 vezes 1. Então, 2. Vai ficar 2 vezes A vezes 1. Então, 2A. Aqui vai dar zero, não vou colocar nada. Agora aqui, ó, vai ser, ó, menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. Então, 6 vezes A menos 2, tá? Aqui eu mantenho o sinal, não faço nada. Agora aqui, ó, vai dar zero, porque um dos elementos é zero. Aqui vai dar zero, porque esse cara é zero. E aqui o produto dos 3 vai dar zero, porque esse é zero. Então, o determinante de A menos I é só isso aqui mesmo, tá? A gente pode melhorar isso, distribuindo 6. Ó, vai ficar 6A com mais 2A, vai ficar 8A. E ainda vai ter mais 6 vezes menos 2, vai dar menos 12. Então, o determinante de A menos I é 8A menos 12. Então, 8A menos 12, como a gente viu, pode ser igual a 4, tá? Nesse caso, 8A fica sendo igual a 16. Basta passar esse cara para o outro lado positivo e a gente conclui que o A é igual a 2. Ou, 8A menos 12 vai ser igual a menos 4, né? Aí, nesse caso, menos 12 passa para o outro lado positivo, vai mais 12. Mais 12 menos 4 dá 8. E 8A é igual a 8 e a gente conclui que o A vale 1. Então, as possibilidades para o A são 2 e 1. Então, a soma dessas duas possibilidades, né? Vai dar igual a 3, item correto, item D de dado. Se você apoia essa iniciativa de a gente estar aqui resolvendo questões de matemática do ITA, do IME, eu peço que você clique em gostei e deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!